Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Mas Jamaica canta Maranhão balança Na Coreia requebra E o povo dança Tambor de crioula Ivo de axixá É cultura nossa Maranhão mará Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Sempre que viajo Logo eu vou voltar A minha terra querida Esse é meu lugar Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Mas Jamaica canta, Maranhão balança Na Coreia requebra e o povo dança Sambo de crioula e fute a xixar É cultura nossa Maranhão mará Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Sempre que viajo Logo eu vou voltar A minha terra querida Esse é meu lugar Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Maranhão é terra boa Nunca eu vou te deixar Tchau, tchau